Fala o vento, my God, says me free Railgun, canhão elétrico, está de volta no GTA Online E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, informando para vocês que a Railgun, que é o canhão elétrico, voltou para a van do Arsenal esta semana Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, essa semana ele está disponível lá para você comprar Mas que tal você conseguir ela de graça, a Railgun totalmente de graça, ela estando na ganvan ou não estando? Que tal? Tem um método fácil, fácil, funcionando, aproveite para você conseguir a Railgun totalmente de graça e ainda qualquer arma que você quiser Então, antes de passar o método, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo E por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho e marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também Bora fazer o passo a passo para conseguir a Railgun Um método para vocês conseguirem a Railgun totalmente de graça, como todas as armas do GT Online totalmente de graça para todas as plataformas PC, Xbox, Playstation, para todo mundo Pessoal, para fazer esse método, você vai precisar logar a tua conta no Social Club e adicionar, clicar no link do serviço da sua plataforma PC, Xbox ou Playstation, que está na descrição desse vídeo Depois você vai entrar no jogo Aperta o botão Options Vai em serviços, jogar serviços, adicionados a favoritos E aí você vai encontrar o mata-mata correspondente à plataforma que você adicionou Se você adicionou o serviço do PC, você vai procurar esse mata-mata Se for no Xbox, vai procurar E se for no Playstation 5, vai procurar o serviço correspondente Feito isso, você vai entrar no lobby do serviço Vai convidar um amigo para que possa fazer o método com você Vocês dois, ou até mais amigos, poderão pegar as armas juntos Porque dependendo do serviço, tem serviço que é para 8, para 16 ou até para 30 jogadores Então dá para muita gente pegar Mas se você quiser pegar várias armas, eu recomendo você fazer com um amigo só Por quê? Quando começar o serviço, você vai ficar se matando Até aparecer para você a arma que você deseja Espero seu amigo fazer a mesma coisa Sabe a rodinha das armas? O menuzinho das armas? Se mata, vai até o menu das armas E vai dar uma olhada se a arma que você quer já está aparecendo Essa roleta das armas, ela é randônica Isso quer dizer que cada vez que você morrer E você for até ela Vai aparecer uma outra seleção de armas E aparecem todas as armas do GTA Online Muito top, né? Outra coisa, pode ser que demore para você Eu recomendo, se estiver demorando muito tempo Sai do serviço, volta para o serviço Que é muito mais rápido Detalhe importante Depois que você pegar a sua arma Espera seu amigo pegar a arma dele também Ou vice-versa E aí quando vocês dois estiverem com a arma desejada Sai do serviço Depois entra no serviço de novo E vai pegar uma outra arma que você desejar Quando você chegar na sessão A arma já está como sua Pessoal Vai na roleta das armas no menu A minha já está Uma, essa aqui já está abastecida Mas se não estivesse abastecida com munição Bastava você ir no menu interativo Inventário Munições E comprar todas Abastecer todas as armas Beleza, pessoal? Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo Muito obrigado Teria sido um grande abraço para vocês E até mais, pessoal Like no vídeo, hein? Tchau